Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, por graça de Deus aqui estamos congregados para cumprir uma tarefa missionária de todos nós, na igreja, fora da igreja, na casa, assim como agora o fazemos, proclamar a palavra santa de nosso Deus. E assim nos interpelar, interpelar-nos num diálogo sempre profundo com Ele. Quando Deus nos fala e nós o escutamos, nós entramos em diálogo com Ele, com a mulher do Evangelho de hoje, que diz ao Senhor, é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Foi quando Jesus, então, nesse diálogo com ela, vai lhe dizer, por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa, o demônio já saiu de tua filha. A oração confiante e insistente, portanto, é o alicerce fundamental da nossa vida pessoal e comunitária. O que a mulher pagã suplica é exemplar para nós. Explicita bem o comentário sobre a carta aos Efésios de São João Crisóstomo, quando lembra perguntando, O Senhor quis ser por nós louvado e glorificado, para que seja mais ardente nosso amor por Ele. Não quer de nós serviço, glória ou nada mais, mas só a nossa salvação e tudo faz para isso. Quem louva e admira a graça que foi concedida, será mais solícito e dedicado. O Senhor, meu irmão, minha irmã, diz São João Crisóstomo, agiu como alguém que de repente restituísse a beleza e a juventude a uma vítima da lepra, da peste ou da possessão demoníaca ou de qualquer outra doença ou decripitude, e reduzida à miséria e à fome. Dornando-se a mais bela entre todas, a sua face resplandece, como se os raios do sol se escondessem no brilho fulgurante de seus olhos. Depois de tê-la feito voltar à flor da idade, reveste-a de púrpura, impondo-lhe o diadema e todos os emblemas da realeza. Foi assim que o Senhor transformou nossa alma e tornou-a formosa desejável e amável, a ponto de quererem contemplá-la os próprios anjos. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, A mulher respondeu, É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse, Por causa do que acabas de dizer, Podes voltar para casa, o demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Amado irmão, amada irmã, O diálogo permanente com o Senhor é que pode nos devolver a interesa que perdemos e perdemos em razão do pecado e do nosso limite humano. Assim como aconteceu ali naquela região de Tiro e Sidone, no mundo pagão, onde Jesus estava e não queria que ninguém soubesse que ele ali estava, mas não conseguiu ficar escondido. Foi exatamente interpelado por uma mulher pagã, que foi a ele e caiu aos seus pés, revelando que ela reconhecia ser ele a fonte de todo amor. E foi porque a sua filha estava possuída por um espírito impuro. O diálogo se abre, porque ela o procura, e Deus se abre ao diálogo para quem o procura, assim também como ele mesmo nos procura, para que possamos estar em diálogo com ele. Jesus diz à mulher, Para aumentar a beleza e a força deste diálogo, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos seus cachorrinhos. Era um preconceito existente do mundo religioso contra aqueles que eram pagãos. Mas a mulher insiste, Senhor, é verdade, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Foi então quando Jesus, interpelado pela força do amor e da confiança da mulher, lhe diz, para nos mostrar qual é o caminho do nosso diálogo com ele, o nosso Deus. Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio saiu de tua filha, e a mulher voltou, encontrou a filha deitada, livre, porque o demônio tinha saído dela. Tomo aqui do comentário sobre a carta aos Gálatas de Santo Agostinho, para explicitar quando ele lembra o apóstolo Paulo, dizendo, No crente, Cristo se forma pela fé no homem interior, chamado a liberdade da graça, manso e humilde de coração, que não se envaidece pelos méritos de suas obras, que são nulas. Para mostrar exatamente a posição da mulher pagã, diante do Senhor, não se colocando como dona, não se colocando como aquela que tem direito, mas se abrindo à ação da graça de Deus. E o Santo Agostinho diz, Se ele começa a ter algum mérito, deve-o à própria graça, essa graça que nos transforma e nos devolve a inteireza que perdemos em razão do pecado. A este pode chamar, diz ele, seu mínimo e identificá-lo consigo aquilo que diz, O que fizestes, a um dos mínimos meus, a mim o fizestes. Cristo, irmão e irmã, é formado naquele que recebe a forma de Cristo, recebe a forma de Cristo, diz Santo Agostinho, quem adere a Cristo com espiritual amor. Disso decorre que imitando-o se torne o que ele é, na medida que ele é possível. Quem diz estar em Cristo, deve caminhar como também ele caminhou. Temos de entender que este novo parto, como a aflição dos cuidados que ele suporta por aqueles pelos quais sofre até que Cristo nasce. De novo, sofre as dores do parto por causa da sedução perigosa que os perturba. Semelhante solicitude, diz ele, a respeito deles, que o faz dizer está em dores de parto. pode continuar até que cheguem à medida da idade perfeita de Cristo, de maneira que já não se deixem levar por todo o vento de doutrina. Somos, portanto, chamados a compreender. Temos que nos abrir à graça de Deus. E ela nos vem. Pela palavra de Deus, pelos sacramentos, precisamos dela, como essa mulher, para recuperar em nós a inteireza perdida. Supliquemos esta graça e a ela nos abramos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor.